Uma verdadeira multidão vestiu a camisa em nome da luta contra as drogas em mais uma edição da caminhada da Fazenda da Paz que este ano trouxe às ruas o tema A Vida Pede Coragem e que reuniu pessoas como João Neto que sempre faz questão de participar da ação e traz toda a família Eu participo para ajudar porque a Fazenda da Paz é muito importante que veio fundado pelo padre Pedro e eu sou da comunidade da redenção que faz parte da Fazenda da Paz Então como é a causa de todos, que a gente puder ajudar o próximo, é bom para a gente E com uma freia serafim toda de branco, teve quem optou caminhar, seguir de bike e outros fizeram o percurso com faixas e cartazes com mensagens de fé e da importância do combate ao vício das drogas E à frente do projeto, Célio Barbosa destaca que é preciso sim chamar atenção para a causa A 9ª edição da caminhada da Fazenda da Paz, ela traz uma frase muito forte Coragem para dizer não às drogas na nossa sociedade Coragem para viver bem, sem a violência e sem a droga na nossa sociedade Esse é um momento crucial para todos nós Pelo domingo ensolarado, autoridades políticas também apoiaram a ação e caminharam em nome da recuperação dos dependentes químicos Só parabenizar aí a Fazenda da Paz, a Fazenda Luz e Vida e todas as outras que trabalham essa política sobre drogas Cuidando, não é? E cuidando com muito amor, com muito carinho E aqui como é dito esse ano, a vida pede coragem A coragem de viver e viver sem drogas O que é uma causa que eu acredito que a forma correta de se enfrentar as drogas no Brasil é pela prevenção e pelo tratamento do dependente As drogas, eu considero a doença do século XXI Destrói a família, é responsável pela violência E a população está recida com tudo o que está acontecendo no que diz respeito à violência E daí porque a importância de movimentos como esse que precisam do apoio de todos E para quem conseguiu ficar livre do vício a caminhada é um importante sinônimo de apoio e superação Paulo é exemplo disso, há um ano longe das drogas sabe que é preciso ter coragem para enfrentar um novo caminho É preciso ter coragem para assumir que a gente está dependente de álcool ou dependente de droga e que o caminho que a gente está levando não é o certo está me prejudicando tanto a mim como a minha família e é procurar ajuda e um dos meios que eu tive neste momento para procurar a minha ajuda foi na Fazenda Pai